Bom dia, bem-vindos a um novo vídeo aqui em Porto, Portugal. Minha prima já saiu. Hoje vai ser o último dia, a gente sai das 2 horas da manhã, mas a gente vai fazer os passeios mais principais da cidade, atravessar a ponte e esqueci o nome do outro lugar, de prata, esqueci. Mas já está comprando coisa. Então o nome é Palácio de Cristal, esqueci o nome, mas dá uns 30 minutos andando da nossa casa e vou falar de temperatura, não está muito quente, não está muito frio, está ótimo. E aqui dentro fica uma feira, acho que é feira de comida, de artesanato, essas coisas, perto da estação do Bolhão e a gente vai entrar agora. Na parte de cima tem restaurante, o mercado fica aí embaixo e o sol está chegando, quer dizer, saindo. Essa é a parte de cima do último andar, mas eu não vi os restaurantes, porque eles falam que tem restaurantes aqui em cima. Decidi comer agora, porque estou perto daquele restaurante de ontem, vou lá passar para comer alguma coisa rápida. Vai ser meu café da manhã, basicamente vai ser almoço, na verdade. Café da manhã barra almoço, eu vou comer provavelmente bacalhau, porque eu estou pertinho e a gente não vai ter muito tempo depois. Minha prima também já tomou café. A pessoa vem pegar o quê? Começou, pá. O canal do YouTube, olha a gente, ele está comendo aqui um bacalhau. Depois de andar uns 20 minutos, a gente chegou no jardim do Palácio de Cristal. Esse deve ser o Palácio de Cristal e esse é o Jardim de Cristal. Olha a gente, o drone vai subir pela primeira vez no canal. Tchau, tchau. Essa parte aqui de trás fica na parte de trás do dome, que é aquela cobertura. Tem alguns lugares para tirar foto com esse balanço. essas coisas de Instagram. Estou cansado porque estava subindo a ladeira. Agora vou para a ponte famosa. A gente vai atravessar a ponte e vai ver a cidade do outro lado de Porto, que se chama Gaia alguma coisa. Olha, aqui também tem muito animal, muito pavão. Esse bicho aqui não é pavão, eu acho. Tchau. 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 Mas é um sanduíche com molho, com sopa. Seis horas e hoje eu tô com vontade de dormir. Costume quando começa a escurecer, já dá vontade de dormir mais. Parece que tá de madrugada com essa neblina. Mas ele denove um pouquinho, eu vou pra casa enquanto ele vai pra rua. Eu não consigo. Gente, já cheguei em casa, minha prima foi pra balada. Como sou uma pessoa idosa, decidi vir pra casa, pra descansar. Porque amanhã o meu voo, dez da manhã. Então eu tenho que acordar umas sete mais ou menos. Sair do aeroporto umas oito. Mas o vídeo continua amanhã. Do meu voo pra balada. Boa noite. Bom dia, é hora de ir embora desse lugar. Deixa eu mostrar o quarto, porque eu não mostrei. É um quarto, tem um banheiro lá fora, que é da gente. Ah, eu já mostrei a sacada aqui um dia. E é isso, tchau Portugal. O aeroporto de porto parece que não é tão pequeno assim. O aeroporto de porto. O aeroporto de porto. O aeroporto, eu não sei porquê, sempre tem que imprimir o cartão de barco. Não fica no celular, não sai do celular. Então eu tenho que vir aqui, esperar. Com vergonha, não sabe se que nem é um negócio. Foi parado, ó. Ninguém manda vendedoras. Não. 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 Prontinho, cheguei no inferninho. Cheguei em Dublin. Minha vira-me ainda está na imigração, porque ela tem que passar, eu não precisei passar. E agora estou esperando ela aqui fora para a gente pegar o ônibus e ir para as nossas casas. Ela quer ir almoçar, na verdade, mas eu estou realmente querendo ir para casa e sentar na minha cama. Não aguento mais ficar na rua. E é isso. O vídeo de hoje vai ser esse. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.